Hoje é dia de malandragem, hoje é dia de ousadia Final de semana tá chegando e eu só quero putaria Hoje é dia de malandragem, hoje é dia de ousadia Final de semana tá chegando e eu só quero putaria Sabe que eu tô fervendo e tô cheio de maldade Sei que você tá querendo, então pode ficar à vontade Então taca, taca, taca na bebeca Então taca, taca, taca na bebeca Então taca, taca, taca na bebeca Taca, 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 taca na bebeca Hoje é dia de malandragem, hoje é dia de ousadia Final de semana tá chegando e eu só quero putaria Hoje é dia de malandragem, hoje é dia de ousadia Final de semana tá chegando e eu só quero putaria Sabe que eu tô fervendo e tô cheio de maldade Sei que você tá querendo, então pode ficar à vontade Então taca, taca, taca na bebeca 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 Taca, 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 taca na bebeca Tchau, tchau.